e aí galera do youtube vamos aqui galera com outro processo de reciclando é o que pode reciclar né eu tô precisando de uma bancada galera para fazer para cortar madeira aqui que eu tenho uma bancada aqui eu tô até vendendo ela não é boa não funciona legal eu tenho esse quadro aqui de serra aqui vou fazer uma bancada de 50 por 50 80 de altura e para pôr um motor que eu tenho aqui aqui eu já cortei galera em vários ângulos e a peça está cortada aqui agora agora que eu vou fechar aqui ó ó ó só soldar agora aqui é o quadro da bancada aqui ó esse é o quadro da bancadinha vou soldar ele vendo bonitinho vou criar mais um para pôr no meio aqui é a bancada prática né esse aqui vai ficar em cima no topo vou criar outro para fazer no meio e pronto está feita a bancada aí vou colocar suporte para 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 mandri para risco para motor para estabilidade na bancada beleza galera a gente está aqui hoje e vai fazendo vídeo diferente porque eu trabalho em várias áreas né trabalho com reforma eu trabalho com serralheria eu trabalho com tudo que tem direito com madeira que nem vocês já sabem aí que acontece a canoa vai vou e vou com as canoas só que eu tenho que também começar a colocar umas coisas diferentes no canal porque é eu trabalho mais do que a fabrica de canoa entendeu aí que acontece para o canal não ficar sem ter conteúdo eu vou ter que colocar umas coisas diferentes para poder suprir o o espaço né mas nós vamos que vamos aqui vou fazer o passo a passo dessa bancadinha que quem quiser criar uma também é bem prática vou fazer ela bem prática para vocês verem vou criar esse quadro vou criar mais um e as quatro pernas aí vou soldar já está feita aí o que acontece aí eu vou dando o passo a passo aí aqui galera aquele procedimento todo mundo já sabe é solda aqui ó os quadros top isso aqui é um negócio que a gente precisa muita precisão não porque é coisa que vai usar tá aí galera mais um dos quadros esse quadro aqui vai no meio uma marcadinha que fica show de bola tudo reciclado coisa que eu comprei no ferro velho e acho que é o seguinte a meta é reciclar a gente vamos soldando aqui os quadros aqui ó de cima esse aqui é o acabamento de cima oi 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 Se inscreva no canal. 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 Obrigado.